Neste vídeo eu vou te mostrar como atualizar o seu aplicativo eSign de uma forma bem simples é mais fácil você atualizar o eSign do que trocar a fralda de bebê então se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita no canal clica por favor nesse botão vermelho vamos bater 50 mil inscritos nesse canal peço sua ajuda aí e ativa o sininho assim quando eu postar um vídeo você vai receber uma notificação beleza? então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu eSign vou abrir aqui o eSign, vou tocar aqui em Settings na última opção e aí eu vou te mostrar ali que eu estou com a versão 4.5.1 beleza? então é essa versão que está instalado aqui no momento o que você vai fazer para poder atualizar o seu eSign? é bem simples, geralmente eu deixo o aplicativo, sempre eu envio para você o aplicativo quando você faz a compra do certificado comigo sempre vai ser o aplicativo mais atual e aí sempre eu mando no status do meu WhatsApp o link para você baixar quando sai alguma atualização eu envio para você fazer o download da nova versão não precisa, beleza? não necessariamente você precisa atualizar toda vez que houver uma atualização do aplicativo eSign, se ele estiver abrindo e instalando o aplicativo eu até recomendo que você não fique atualizando direto beleza? a não ser que ele já esteja dando algum problema ou esteja obsoleto, aí você faz uma atualização como eu estou aqui na versão 4.5.1 eu vou tocar aqui nesse lado superior aqui nos três pontinhos perto da bateria e vou tocar em Import ok? agora aqui eu vou na minha lupinha aqui de busca e vou digitar Assign beleza? e aqui ele vai me trazer alguns aplicativos que eu já tinha baixado antes você também pode buscar aqui dessa forma, quer ver? você vai tocar aqui em Import vai tocar aqui em Explorar beleza? eu vou tocar aqui na minha pasta que eu já tinha feito o download antes então eu vou tocar aqui nela e aqui eu tenho a versão 4.6.4 geralmente eu mando nesse formato aqui, tá bom? somente o número da versão vou tocar em Import e ele deu aqui Importado com sucesso beleza? eu já tenho ali ele tá aqui na primeira abinha da esquerda em File beleza? em File você vai na segunda aba em Apps toquei ali em cima em Unsign que não está assinado beleza? e aí você vai tocar nele e vai tocar na opção Signature que é a primeira opção aqui toca pra ele assinar ele vai pra essa tela aqui você pode mudar o nome nessa parte aqui na primeira parte em App Name então tá ali Assign eu vou colocar número 2 aí vai ficar Assign 2 perceba que aqui no meio da tela tem a opção Install After Signed ou seja instalar depois de assinar e tá ticado como ativo pra você poder fazer a instalação automaticamente depois de assinar e agora é bem simples só tocar aqui nesse botão vermelho Signature ó ele já assinou rapidamente apareceu o pop-up pra instalar eu clico em Instalar e aí automaticamente aqui ele vai fechar o aplicativo por quê? porque ele vai sobrescrever o aplicativo e automaticamente ele fecha vamos procurar aqui pelo aplicativo então beleza eu já achei ele aqui Assign eu abri ele eu vou agora na opção Settings vou rolar aqui até o final e veja que agora tá aparecendo ali a versão 4.6.4 não terminou ainda ó o que você pode fazer aqui de dica principalmente para quem tem o iOS 16 você vai tocar nessa opção aqui Sign Default Config beleza deixa marcado aqui essa opção Install After Signed que é pra você instalar depois de assinado e aqui embaixo em Install Address deixa sempre marcado o Server Server Recomendado aqui embaixo vou até esperar um pouco você pode pausar o vídeo e aí você vai olhar deixa marcado do jeito que tá o meu aqui ó somente essas opções marcadas se você não tiver o Apple Watch segunda opção deixa marcado essa opção do iOS 10 no mínimo remover versões não suportadas e o penúltimo que é fixar ícones brancos às vezes você instala um aplicativo e o ícone ao invés de aparecer o ícone do aplicativo ele fica esbranquiçado somente isso beleza dá um voltar e tá tudo pronto esse é o modo de você atualizar o seu Assign e assim como eu mostrei o modo de atualizar pra você instalar é a mesma coisa quando você vai instalar um aplicativo as pessoas se complicam e se confundem mas basicamente é isso toca nos três pontinhos vai importar ali uma vez importado ele vai aparecer aqui nessa tela você ignora você vai pra aba apps e aqui você toca no aplicativo que você quer instalar e vai em assinar sempre eu falo isso ah Tony como é que eu faço pra atualizar o meu whatsapp o meu atuse é isso você vai baixar o aplicativo no site do desenvolvedor uma vez baixado lá no site do desenvolvedor você vai lá na sua pastinha vai estar lá em downloads você toca aqui em importar ele vai cair nessa tela você vai aqui em apps na parte de unsigned você toca assina o aplicativo e depois de assinado se você configurou do jeito que eu expliquei automaticamente ele vai aparecer o pop up pra você instalar e ele vai instalar por cima do whatsapp que você está usando ou seja você não vai perder grupo você não vai perder conversa não vai perder nada e a dica mais importante de tudo sempre validar se você está assinando uma aplicação com o certificado que eu mandei pra você e não o certificado chinês beleza? 70 a 80% das pessoas que compram que adquirem o certificado comigo acaba sem querer instalando o certificado chinês e aí começa a dar problema porque o certificado chinês só tem a validade de sete dias e depois não funciona mais então você vai conseguir instalar um certificado e o aplicativo que você está tentando instalar e depois ele não instala mais porque você está usando o certificado chinês espero que você tenha gostado aí do vídeo tamo junto valeu um abraço e fui e aí